As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram, as rodas do ônibus giram, giram pela cidade O limpa para a brisa faz suish, 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 suish O limpa para a brisa faz suish, suish, suish pela cidade A buzina do ônibus faz bi-bi-bi, bi-bi-bi, bi-bi-bi-bi A buzina do ônibus faz bi-bi-bi pela cidade O sinal do ônibus pisca-pisca, pisca-pisca, pisca-pisca O sinal do ônibus pisca-pisca pela cidade Os passageiros do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade A campainha do ônibus faz din-din-din 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 A campainha do ônibus faz din-din-din Pela cidade O motor do ônibus faz vrum-vrum-vrum 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 O motor do ônibus faz vrum-vrum Pela cidade